Música Quando eu entrei na Inglaterra, tive que ficar explicando mil coisas pro cara O cara perguntou qual era a profissão do meu pai Posso começar meu vlog ou posso te filmar? Ele apagou... Começando mais um vlog aqui E dessa vez especial Vamos começar vídeos mais bonitos aqui, né gente? Porque vocês me veem o que? De pijama dentro de casa Não vou filmar minha irmã Mas aqui, resolvi filmar o glamour da minha vida Estou com um negócio na testa que não sabemos ainda se é espinha Ela ainda não decidiu se quer ser espinha, se não quer ser Um negócio aqui que também ainda não decidiu E eu falei o que? Vou viajar, estamos indo para Lisboa Então provavelmente vocês já sabem disso Que o vlog é de Lisboa Aí eu falei, vou estudar Estou ouvindo o Maroon 5 E a minha irmã, se eu filmar ela, ela vai me matar Mas é isso aí, vou começar a me maquiar agora Estar na estrada de Porto para Lisboa Mais ou menos, sei lá Quantas horas? Duas horas? Duas, três horas Acabamos de chegar... Gente, não liguem para essa pinta horrível Na minha testa Que no caso não é pinta Não sabemos o que é ainda Eita, acho que é toscura Então, acabamos de chegar em Estoril Estoril é tipo perto de Cascais A gente vai ficar aqui essa noite Porque teve uma vez que a gente veio para cá E a gente amou esse lugar Eu falei, como é uma voz estranha? O que é que minha irmã falou? Mas... A moça acabou de sorrir para mim Porque eu estou com a câmera e ela passou de carro Enfim Coisa que só acontece quando eu estou vlogando E a gente vai ficar aqui em Estoril essa noite Que é um lugar meio que de praia e tal Perto de Cascais Pai, queria aparecer no meu vlog Tá em desfoque Maiara de Pática Mamãe, cadê a mamãe? Isso aí é melhor, tinha uma foto assim Aonde? Ela já vira amada Viemos aqui no Cassino de Estoril Que é bem em frente ao hotel onde a gente está E a qualidade de eu era uma cagada aí Porque não pode filmar lá dentro Não pode tirar foto e tal Então tive que vir com o celular Mas aqui, ó Da última vez que eu vim aqui eu não podia entrar Porque eu tinha 14 anos Então não sei se agora eu vou conseguir entrar Tomara que sim Bom dia oficial Porque tem muita gente me dando Me enchantar com como a minha irmã Mas hoje é véspera de ano novo A gente estava aqui em Estoril E ontem a gente foi no Cassino Eu mostrei pra vocês mais ou menos Porque eu não podia filmar E aí eu tentei filmar um pouco Mas o segurança estava rondando atrás de a gente Porque eu estava com o celular na mão Em todas as máquinas estava escrito Não pode usar telemóvel Então não pude filmar muita coisa Mas o resultado do dia foi Meu pai perdeu 15 euros Minha irmã perdeu 6 euros E uma máquina só E a minha mãe ganhou 15 Então recuperamos um pouco Mas a gente está indo lá pra Lisboa agora Que a gente está em Estoril Cascais, que é tipo perto E a gente vai passear A gente vai mudar de hotel também Porque a gente estava aqui em Estoril E vai pro hotel de Lisboa Então gente Esse hotel que eu estou É péssimo para Luz Mas Eu tenho várias vezes aqui no canal Que eu mostro pra vocês Como reaproveitar a make do dia Então fiz isso hoje Não consegui falar muito pra vocês Mas a gente foi lá na Praça do Comércio E está tendo várias coisas Então a gente vai voltar lá agora Pra virada do ano Estou de branco Porque sim Vamos ser os únicos de branco Mentira Porque está cheio de brasileiros aqui em Lisboa Então Provavelmente vai ter vários brasileiros aí E eu fiz minha make no escuro Então eu espero que esteja bom Porque olha Como é que é o quarto Não tem luz E eu podia ter usado banheiro, né? Mas minha irmã molhou ele inteiro Realidade no vlog E é isso A gente vai lá pra Praça do Comércio Que é um lugar super bonito aqui em Lisboa É um ponto turístico E lá vai ter fogos e tal E eu não vou levar câmera Então a qualidade do vídeo Talvez não fique das melhores Gente, estou tentando Estou me esforçando Mas Vida real também pra vocês Vocês me acompanham aqui Vocês sabem, né? Veio eu no estado Parece que a gente está na mesa do bar Do... Da onde? Rio, né? O que é a gente está na mesa do bar Música Caridoso, papai! Ela tem que confiar! Música Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho! Música 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 Bom dia! Último dia em Lisboa Hoje é o segundo dia do ano E eu estou basicamente com a mesma roupa de ontem Eu não vloguei muito, tá fazendo barulho Mas é minha irmã no banheiro, gente Não vai gravar no vlog, né? Mas, enfim Ontem eu não fiz quase nada demais Mas eu mostrei pra vocês um pouquinho A gente passeou lá pelo comércio que estava super fechado Então não tinha nada demais Só tinha algumas comidas e eu comi o melhor sorvete de todas Enfim, hoje é o terceiro de hoje É o segundo dia do ano E o último dia aqui em Lisboa A gente vai passear Estou rezando pra não chover porque o tempo está fechando Mas é isso Minha família não sabe o que é arte Viemos no LX Spectrum Mas ninguém quer ficar A gente nem olhou pra ver Mas é um bairro artístico, gente Não é não Tudo chato Ah, eu escolhi O que eu escolhi Vocês não querem ficar? Você viu que a reputação estava bonitinha Estava todo mundo falando super bem do lugar Gente, tem muita gente louca, né? Vamos acompanhando, não é maluca? O que eu procuro os pontos turísticos Eu espero que dessa vez eu acerte A gente está procurando a rua cor de rosa Que é famosa aqui Mas a gente já foi em vários lugares e não está achando Aí a gente veio agora aqui no bairro alto E parece que é por aqui Bem-vindos à Rua Rosa Que não tem nada Só isso Essa é a Rua Rosa Achamos No caso, quem quiser vir na Rua Rosa Não tem nada de mais A gente está achando que é um ponto de boate Porque tem vários boates ali Porque funciona mais à noite É mais à noite, né? Mas assim, as fotos estão ficando bonitas E o nome da rua é Rua Nova de Carvalho Fica a dica Pra quem vier em Lisboa e quiser conhecer a Rua Rosa A Rua Rosa não é rosa Só a Rua Nova de Carvalho Porque existe uma Rua Rosa Existe uma Rua chamada Rua Rosa Que não é rosa Viemos nos pastéis de Belém oficiais Porque todos os dias são pastéis de nada Só que a gente aí no Brasil tem pastéis de Belém E já é a terceira vez que eu venho pra Lisboa Eu não como pastéis de Belém Daqui de Belém Então vou comer hoje Voltei aqui pra me despedir de vocês Com a cara super rosa Não sei o que acontece aqui no frio Minha cara fica assim Enfim Meu dia terminou no shopping, gente Mas eu tava muito cansada Então nem compras rolou E olha que tá tudo em saldo Mas eu vim aqui me despedir E fechar esse vlog de Lisboa Tem gente batendo a porta, pera Enfim, já são quase 11 horas aqui E eu vim me despedir de vocês Mas se vocês gostaram desse vlog Se vocês estão gostando de me acompanhar Me segue lá no Instagram E também se inscreve aqui no canal Porque vai ter várias novidades E provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse... Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo Eu vou estar em outro país Então me segue aí no Instagram Pra conferir todas as fotos E também se inscreve aqui no canal Porque eu vou gravar vlog pra vocês E é isso A gente se vê no próximo vídeo Até lá Ah, deixa o seu like também Se você gostou desse vídeo Tá? Tchau 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 Tchau